Salve galera, aqui é o Rodrigo Agabache, trazendo uma parte, um adicional da minha oficina que eu fiz recentemente, algumas semanas atrás, de uso do OBS com outros programas de videoconferência como Discord, Skype e OBS Ninja, mostrando para a galera como é que o pessoal pode fazer para preparar um layout de streaming de como compor a sua tela de transmissão para outras plataformas de streaming, seja da plataforma roxinha, da plataforma vermelhinha onde vocês quiserem transmitir, e a gente faz tudo aqui no OBS mas hoje, vou fazer aqui um especialzinho, que é utilizando o OBS para preparo de um layout com vídeo é, quem me acompanha já aqui há algum tempinho, eu tenho usado o recurso de vídeo para a exibição de imagens do Giro da Semana RPG quem quiser dar uma conferida aqui no canal, vai ver lá no Giro da Semana RPG que enquanto a gente está comentando as notícias, tem vídeo rolando, mostrando várias imagens na lateral que é uma forma de sempre estar mostrando o que tem de ilustração, capa de livro, notícias, dentre outras coisas só que eu ainda não tinha me tocado, que dá para usar esses vídeos inclusive como fundo, como um fundo animado e foi graças a um trabalho que eu fiz com a galera do Brasil in the Darkness eu ajudei eles a viabilizar o primeiro vídeo do canal deles, lá na plataforma roxinha que acabou indo também esse vídeo para a plataforma vermelhinha e para esse vídeo que eu viabilizei para eles nós utilizamos um vídeo no fundo, uma animação no fundo e ficou muito legal gente, ficou assim em termos de quem assiste, ficou muito legal e aí nesse vídeo aqui que eu estou falando para vocês, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para chegar no ponto em que nós chegamos lá no vídeo do Brasil in the Darkness então, já agradeço a equipe do Brasil in the Darkness por ter me permitido utilizar o layout deles para mostrar esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? então vamos lá bom, inicialmente, vocês estão vendo aqui a reprodução da minha tela vai ser a melhor forma que eu vou ter de mostrar para vocês as várias etapas que eu vou fazer no processo mas eu vou jogar por cima a montagem da área para que vocês vejam como é que eu vou chegar no final primeira coisa galera, que vocês tem que colocar para chegar no ponto em que eu quero chegar é a animação, afinal de contas a animação está no fundo e a animação que nós usamos lá no vídeo do Brasil in the Darkness foi uma animação tipo como se fosse uma fumaça subindo constantemente então, a primeira coisa que vocês tem que colocar no layout da tela é o vídeo vou mostrar aqui para vocês é esse aqui que vocês estão vendo, foi repassado pela equipe do Brasil in the Darkness deixa eu mostrar para vocês está vendo a fumacinha aí subindo? é essa a imagem que nós vamos colocar de fundo lá na tela como é que nós colocamos? fundamentalmente pessoal, o vídeo ele tem que estar aberto, exatamente como está aqui aberto e com o play contínuo, vocês estão vendo que ele está contínuo, ele não para eu configurei aqui o Windows Media Player para que ele fique dando looping constante no vídeo, beleza? isso é importante para que vocês tenham em mente antes de jogar lá no OBS então agora sim vamos ao OBS vamos lá aqui a gente vai no maizinho vamos no captura de janela é essa a função, por quê? porque nós vamos espelhar a janela lá do Windows Media Player e aí nós vamos colocar aqui, então vamos lá vocês podem colocar o nome aí, sei lá, vídeo ou coisa parecida eu já tenho um salvo aqui para mim, que é o Windows Movie mas vocês podem colocar qualquer nome que vocês quiserem aí deu ok está aqui o espelhamento lá do vídeo aqui aí o que eu vou fazer? eu vou ajustar ele à tela primeiro eu vou tirar as partes que não interessam que apareçam deixei só a parte que interessa aí agora eu vou colocar ele em cima da parte que é de exibição do OBS que vai ser streamado lá no canal de vocês está aqui deixa eu só aqui ajustar um tiquinho está ficando o tamanho certo diminuir aqui perfeito está aí uma tela de fundo com uma animação mas calma vocês vão ver que no final fica muito bacana eu adorei a parte final de como ficou bom, colocado aí agora nós vamos colocar as molduras que são as posições em que a gente deseja que as câmeras e outras componentes ilustrativos se posicionam dentro da tela então vou pegar uma outra que também o Brasil Denac disponibilizou está aqui o arquivo vamos abrir está um monte de branco né galera vocês mal estão conseguindo ver aqui está vendo? mas por que? porque ele vai combinar com aquele fundo escuro lá do vídeo por isso que várias partes que estão aqui integrantes tem o uso da cor branca mas vocês vão entender porque vou jogar essa imagem lá no OBS beleza? bom, está aí a imagem agora nós vamos carregar essa imagem lá no OBS beleza então agora a gente vai aqui no maisinho imagem coloco o nome que vocês quiserem eu vou colocar aqui fundo br in the darkness dou ok procuro onde é que está a imagem deixa eu ir aqui lá na aonde eu salvei está aqui o arquivo é importante que vocês trabalhem com o arquivo PNG que é ele que permite fazer arquivos de imagens vazados para que vocês possam mostrar o que está no fundo viu gente então fica aqui a imagem que vocês vão usar não é JPEG JPEG cria fundo tem que ser imagem PNG vocês vão entender agora vou dar aqui o abrir e dar ok ficou grande mas eu vou ajustar aqui para ficar certinho olha só que bacana galera ficou muito show de bola ajustar aqui vou ajustar o tamanho da tela pronto olha que legal a imagem no fundo animada vocês vão ver vou voltar aqui para o vídeo ele está rolando aqui normalmente só que eu estou espelhando ele lá no OBS está vendo e aí eu coloquei a imagem PNG por cima e fica esse efeito muito bacana de fundo mas agora vem a cereja do bolo que é colocar as câmeras vamos lá eu vou abrir aqui meu Skype que eu gosto de fazer pelo Skype vocês vão ver rapidamente eu vou desligar aqui a minha camerazinha para que eu possa usar lá no Skype e carregar aqui aguardem só um pouquinho pronto galera já estou aqui de volta agora vou já estou com o meu Skype ligado com uma videoconferência e vou explicar aqui para vocês porque que eu desliguei liguei agora que esse é um passo fundamental para vocês entenderem deixa eu me carregar aqui vou no mais no Skype no caso é o NDI vou aqui pegar um que eu já tenho vocês podem colocar o que vocês quiserem eu uso posição 1 está aqui a minha cara aí é só depois eu posicionar mas antes deixa eu falar uma coisa para vocês vocês podem usar Discord pode usar Skype pode usar OBS Ninja Google Meet Zoom o que vocês quiserem para cada um deles dá para usar uma das funcionalidades seja espelhando seja NDI ou seja pelo navegador via OBS Ninja tem outras opções mas variante acaba caindo em uma dessas três então é importante que vocês abram o vídeo de vocês a câmera de vocês na videoconferência antes de abrir o OBS porque o OBS vai acabar capturando a câmera de vocês e não vai permitir vocês abrirem dentro da videoconferência então primeiro videoconferência depois eu abro o OBS então vamos pegar aqui minha cara colocar aqui ah Raga mas está na frente claro galera vocês toda a sequência de posição de coisas que você vai colocando na cena do OBS ele vai colocando em cima mas vocês podem aqui ó está vendo nas setinhas colocar ela em sequência de camadas aí eu vou colocar ela aqui abaixo do da imagem que é que está aqui das molduras ó minha posição está aqui vou baixar uma viu já foi para trás vou colocar aqui qualquer uma que a gente estiver visualizando vou diminuir aqui ajustar aqui o tamanho vou adicionar aqui rapidinho deixa eu aumentar aqui ah ficou grande Raga não tem problema vocês ajustam gente o bacana do OBS a gente ajusta a tela ele dá ele dá essas várias opções ó posicionei no meio ajusto no lado ajusto no outro e está aí estou posicionado dentro da caixinha aí agora eu vou adicionar aqui o meu celular para colocar como se fosse uma segunda pessoa também na tela deixa eu botar aqui pronto agora vou adicionar o meu celular que eu coloquei para servir de segunda câmera vamos lá mesma coisa adicionar no meu caso estou usando o Skype 1 NDI posição 2 ok deixa eu abrir aqui a imagem aqui ó mais uma vez está em cima é só usar a setinha para ele colocar embaixo ó ficou bonitinho vamos dar aqui uma diminuída colocar aqui embaixo tá deixa eu só ajustar aqui as posições para quem estiver assistindo perguntando Raga mas como é que eu ajusto é só apertar o Alt e e nessa nessa posição vermelhinha que ele ajusta se você não apertar o Alt e mexer nele ele vai mexer como um todo tá vendo então para que você mexa só na lateral ou na parte superior sozinha vocês tem que fazer só apertando o Alt junto que está usando o mouse tá então tá aí as duas câmaras posicionadas com o fundo animado do vídeo e a moldura sendo utilizada ficou legal muito bacana vou fazer aqui um teste então eu vou mostrar aqui na sequência o resultado do vídeo que eu fiz com essa tela pronta vocês vão ver que ficou muito firme testando um dois três testando esse é o resultado final da montagem esse é o vídeo gravado pode ser também no formato extremado fica a gosto de vocês mas esse é o resultado final eu espero que tenham gostado então é isso galera essa é uma mais uma das ferramentas mais uma das opções que a gente pode utilizar dentro do OBS ou seja com o vídeo animado no fundo é uma opção bem bacana faz a aparência do vídeo ficar muito legal dá um realce e quem puder e tiver máquina pra isso porque tem isso viu galera tem que ter máquina pra ficar rodando um monte de coisa ao mesmo tempo então quem tiver máquina tem essa opção aí pra utilizar se não pode usar outras formas mais simples mas é mais uma opção pra vocês explorarem no OBS e nos streamings da vida ou gravações que vocês quiserem fazer das mesas de RPG ou debates de RPG pelo Brasil afora então é isso fiquem à vontade espero que curtam e até a próxima falou e até a próxima